Música Nós, nessas operações, nós temos realizado de combate ao tráfico de drogas, nós conseguimos levantar informações de que esse infrator estaria realizando tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, onde ele reside, inclusive em outras regiões de Patinga. Nós conseguimos obter informações sobre ele, sobre o próprio veículo, nós fizemos um monitoramento da residência dele, então logo ele se deslocou, foi feito um acompanhamento e nós conseguimos abordar o veículo em que ele estava, na companhia da esposa, próximo à Praça Caratinga, na cidade de Patinga, na região central. Para nossa surpresa, no porta-malas do veículo tinha aproximadamente 130 kg de maconha e tabletes, então logo foi abordado e já confessou que na própria residência teria mais uma outra quantia de aproximadamente 120 kg. Na companhia de testemunhas, nós deslocamos até esse apartamento no bairro Cidade Nova, onde nós encontramos também vários tabletes, totalizando cerca de 250 kg de maconha, havia também naquele local balanço de precisão, faca e outros materiais utilizados ali para poder embalar o entorpecente. Então foram presos em flagrante, tanto o Nilson Júnior quanto a sua esposa, foi apreendido o veículo utilizado para o transporte do entorpecente e nesse momento está sendo feita com a fixação da ocorrência. Capitão, essa droga estava sendo transportada, a primeira parte, para algum outro lugar que vocês abordaram? De acordo com o casal, o relato deles, essa droga seria levada para Caratinga a ser entregue a uma pessoa cujo nome ele não quis revelar. Com certeza, então, parte da droga seria de uma outra pessoa. Talvez você foi sócio com essa droga? Como é que vocês avaliam isso? Ele alega que estava guardando esse entorpecente para um terceiro e que estaria transportando esse entorpecente a mão dessa pessoa. Estaria ganhando uma quantia em valor tanto para guardar a droga quanto para transportá-la para Caratinga. Nós temos buscado focar esse trabalho de repressão qualificada nos traficantes de maior monta, que são aqueles que, de fato, trazem maior transtorno para a comunidade. E tem dado resultado, de fato, nós já recentemente apreendemos uma tonelada de maconha mais um golpe duro no tráfego agora com 250 kg de entorpecente.